O Coala tava fumando um beck em cima da árvore, né? Aí de repente chega a Lagartixa E aí, Coala, qual é, velho? Tá fumando um aí, um Chozen? Aí o Coala, tô, velho, esse Chozen é do bom Aí a Lagartixa, deixa eu dar umas bolas nesse beck, então Ele, qual é? Tamo junto, velho Aí o Lagartixa foi lá e fumou um junto com ele Porra, Coala, esse Chozen é maravilhoso, hein? Chega, me deu uma sede E aí, Lagartixa, por que que tu não vai tomar uma água ali, então? Vai lá no rio Aí a Lagartixa foi lá Quando a Lagartixa chega lá embaixo Dá de cara com o Jacaré Aí o Jacaré olha pra Lagartixa Caralho, Lagartixa, esse olho vermelho aí, velho Tava fumando um Aí a Lagartixa, eu tava, cara Vai lá em cima da árvore que o Coala tem O Jacaré vai lá Quando o Jacaré chega lá O Coala olha pra ele e fala Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho